Olá meus amigos e minhas amigas, vamos começar hoje aqui um bate-papo, vai ser rápido, porém eu quero falar alguns projetos, alguns projetos de vídeos que eu tenho para os meus inscritos, já chegou alguém aí, se for chegando alguém aí, fala para a gente como é que está a imagem, o som, se está bom, se tem eco, se não tem eco, como é que está a imagem aí, alguém já falou como é que está a imagem aí, hoje a gente está aqui nos auxiliando aqui, o meu sobrinho Guilherme, ele que ajuda eu a editar meus vídeos, a gente está aí tentando melhorar o máximo possível, a imagem está virada por quê? aí, como é que está, aí a imagem para mim está virada aqui na tela do computador, eu não sei se para vocês também está virada ou está normal, está de cabeça para baixo a imagem, é, está de cabeça para baixo, o meu auxiliar aqui, não, assim, não, assim também está errado, tem que ser assim, vou arrumar aqui, vou arrumar aqui a imagem, vocês me diz aí se a imagem está boa agora, a gente vai filmar aqui segurando, para vocês, e aí? ficou, agora ficou boa, agora ficou boa, a imagem está bom, o som está bom? ok, está bom, beleza, então tudo bem, então a gente vai arrumar aqui o tripé, gente, é assim, resolvi fazer esse vídeo hoje para falar para os meus inscritos que a gente está aí fazendo um muro, e esse muro, e esse muro a gente está com, como é que diz, com o projeto de fazer uma sequência de vídeo para vocês, parte 1, parte 2, olha, e eu estou mostrando nesse muro todas as partes, todas as dicas que pode ter no muro, ou seja, aqueles que não tem experiência, aqueles que nunca pegou na colher de um pedreiro, com essas dicas, vocês vão conseguir, pode ficar tranquilo. Boa noite, camarada, qual o procedimento para fazer uma fundação de casa de 3 andares? Olha, o procedimento é fazer sapatas, né, sapatas, aí tem que consultar, tem que analisar o solo primeiramente, porque assim, cada construção vai um tipo de sapata, a imagem para mim, a voz está atrasada para mim na tela do computador, mas assim, se você vai fazer um sobrado de 3 andares, aí você chega num barro arenoso, um solo bem, bem flexível, às vezes com umidades, por exemplo, se você vai fazer um sobrado em um lugar que nem na beira da praia, aí é outra, é outra fundação, às vezes requer maquinário, se você chega num barro, aonde é macio, é um barro fixo, né, mas é macio, então é outro tipo, porém, se você chega em um solo pissarra, aonde você passa o dia todo com a alavanca para cavar uma perfuração de um metro, que tem lugar que é assim, aí já é outro tipo de fundação, então para cada um tipo de fundação, a gente só pode dar um diagnóstico para começar, eu trabalho com auxílio de engenheiro, né, eu não faço fundação de casa sem auxílio de engenheiro, então tem que ter, as minhas construções, eu não mostro placa de engenheiro porque eu não tenho autorizações, pode, às vezes pode dar alguma coisa para mim, no meu canal, pode dar alguma pedalidade, né, não sei, uma reclamação, eu não mostro, eu mostro só eu mesmo, porque, para não dar problema, mas todas as casas que eu faço tem auxílio de engenheiro, a minha casa mesmo, eu gastei 10 mil reais, eu parcelei várias vezes com engenheiro na prefeitura, a gente gastou 10 mil reais na planta, teve um probleminha de que a casa tinha que fazer aí uma regularização, que já tinha a casa construída, ficou mais caro, mas na época eu gastei e eu construí mais do que, mais do terreno, meu terreno era 130 metros quadrados, 136, eu fiz uma planta de 250 metros, desde 2001 que eu trabalho nessa casa, ainda não acabei nada ainda, estou só rebocando ainda devagarinho, porque é muita casa, mas é assim, a gente ensina como? A gente ensina vocês sentar bloco, vocês fazer parede, vocês sentar porta, mas a parte estrutural, cálculo, isso aí quem faz para mim é o engenheiro, eu não tenho assim, nenhuma autonomia para passar cálculo, é isso aí, a gente tem canal, falar em cálculo, se vocês querem ver cálculo de construções estrutural, tem um canal aí muito legal para vocês assistirem, que é o nosso amigo aí, Vida Engenharia, nosso amigo Luiz Guilherme, ele tem bastante vídeo, então se vocês querem dar uma passadinha lá, vocês precisarem de caldo, é muito bom. Celso Moreno, queria fazer uma pergunta, preciso reformar a rampa da garagem para o carro, qual seria uma massa resistente para por lá? Ah, isso aí é muito fácil de responder, bom, um concreto para uma rampa, onde vai carro, para começar, no mínimo 10 centímetros de espessura, onde vai carro, no mínimo, você vai usar uma malha, uma malha, dependendo do carro que vai passar, uma malha de ferro, uma malha boa de ferro, você vai usar um concreto 5 por 1, o que é 5 por 1? 5 partes de areia e um saco de cimento, entendeu? É esse 5 por 1 que eu falo, é 5 latas de areia por um saco de cimento, aí não é bem um 5 por 1, eu estou falando, eu estou respondendo para sacas, né, então você vai pegar uma saca de cimento, pegar 5 latas de areia de 18 litros, vai medir 5 latas, né, vai pôr 7 latas de pedra, pedra 0, né, aí você faz uma rampa, tranquilo, 10 centímetros, vai gastar um pouco de concreto? Sim, mas é uma rampa que vai ficar resistente e não vai ter problema, se quiser, eu não faço concreto fraco, quando as pessoas me contratam, elas têm que estar dispostas a gastar dinheiro com ferro e com cimento, isso aí nas minhas construções, porque eu tenho base na engenharia, é isso que a engenharia recomenda, eu não trabalho com concreto magro em canto nenhum, concreto para mim, eu não trabalho em canto, eu nunca trabalhei e nem, e não gosto, concreto magro, para mim, concreto, tem aquelas que trabalham, mas eu nunca trabalhei, não tenho essa experiência, porque eu gosto, porque o concreto, ele tem a função, se o cimento for forte, ele tem a função de bloquear a umidade, o concreto tem, certo, se o cimento for forte, a própria química do cimento, ele já tem um bloqueio, não digo total, aí é para engenharia, mas na minha experiência, o concreto forte, ele já tem a química onde bloqueia a umidade, para que a umidade não chegue até os ferros, então essa é a minha experiência, que o cimento forte, é por isso que eu gasto bastante cimento, tá bom? Mais alguma pergunta aí? Posso usar cal com o rebotec? Olha, qual é a medida? Olha, o rebotec, quando eu usava o rebotec, ele fala que sim, entendeu? Mas eu não gosto de usar, porque o rebotec é para a umidade, Se é para a umidade, então o carro é um inimigo de umidade, o carro ele, onde tem umidade não tem carro, então quando eu usava a rebotec, nunca mais eu fiz isso com a rebotec, eu não peguei mais serviço assim, com umidade, então por isso que eu nunca mais fiz vídeo com a rebotec, eu usava assim, eu usava 5 latas de areia, média, areia lavada, você tem que pegar areia, põe um pouquinho de areia, põe num baldinho e põe água, se você balançar e a água ficar suja, essa areia não é lavada, essa areia tem barro, então é uma areia que não vai trazer um serviço de qualidade, está difícil em alguns lugares, areia lavada, está, mas temos que procurar, e é 5 latas de areia, areia lavada, média lavada, um saco de cimento CP2 de 50 quilos e 4 quilos de rebotec, isso aí eu fiz há um ano e meio atrás lá na minha mãe em Marabá, se vocês procuraram no meu canal, onde escorria água na parede, tinha lodo, sabe aquele limo na parede, eu varri com a vassoura e está lá enxutinho, qualquer dia eu vou pedir para os rapazes lá fazer um vídeo para mim, para a gente mostrar que eu não pude viajar agora para a casa da minha mãe, porque a gente, essa pandemia aí, né, a gente não pude viajar até para prevenir, para preservar a saúde da minha mãe, preservar a minha na viagem, né, e a gente temos que respeitar aí as normas de isolamentos e não viajar, por isso que eu não fui, mas eu tenho uma viagem para a casa da minha mãe em abril passado e tinha uma para o Ceará em maio, né, também, porque eu ia fazer um tanque para o meu primo, meu primo lá na serra e ele precisava de um tanque, e a gente deixou até dois baldes lá de elastimento, cimento elástico, se vocês não conhecem, gente, cimento elástico é muito bacana, sabe, então eu deixei ele a dois baldes para a gente voltar lá, comprei a passagem, só que chegou no dia, a pandemia aí aumentou muito os casos e a gente não pôde viajar, a gente trancou as passagens e eu vou ver se eu consigo viajar tanto para Marabá como para o Ceará até maio do ano que vem, março, fevereiro, março, por aí, senão eu perco as passagens, porque é um ano, né, e assim, gente, a gente está trazendo muito conteúdo bom, conteúdo mesmo, que nem eu falei do muro, esse muro vai ter muito vídeo, olha, eu fiz um vídeo hoje desse muro que eu comecei colocando a primeira fileira até com uma ralinha eu estou ensinando, tudo, é um vídeo de quase uma hora, gente, às vezes em alguns comentários as pessoas falam, é, mas você está fazendo propaganda, gente, como é assim, propaganda ajuda muito o canal, a propaganda nos ajuda com produto, a gente não tem que comprar os produtos porque as firmas mandam, então, é assim, eu peço a compreensão de vocês, se vocês veem, que nem, eu tenho dois vídeos de propaganda, de produtos, e não mandei ainda porque é esse aí, mas vamos, muito bom, sim, fala, Zé, estou, PR, fazer um muro próximo ao rio, qual a profundidade da chapata que você me recomenda? É que nem eu falei, meu amigo, como é o nome? PR. Zé Maria, estou fazendo PR. Olha, o seguinte é esse, a fundação, ela tem que chegar no barro firme, tem que chegar no barro firme, não pode construir a não ser no barro firme, aí eu não sei qual vai ser a profundidade, chegar no barro firme, o muro, ele tem que, ele tem que chegar no barro firme, e ultrapassar no mínimo um metro e meio, para o muro, porque assim, o muro funciona nessa posição, o muro é assim, o muro é em pé, e o que você chama de sapata, eu conheço aqui como bloco, sapata é para casa, porque a sapata, ela vai deitada, o bloco de coroamento, que eu conheço aqui, entendeu? O que eu conheço aqui é em casa, sapata, nós chamamos aqui bloco de coroamento, e a gente põe, para quê? Para ela aguentar peso, o muro, o muro aguenta, o muro ele aguenta o balanço, aqui para um lado e para o outro, então o muro é profundidade, agora se for um muro que vá alguma construção em cima, aí tem que pôr sapata, que é o bloco de coroamento, que aqui em São Paulo, nós chamamos tudo de sapata, aqui em São Paulo, nós não trabalhamos com aranha, porque as obras aqui, são obras de sobrados, então é sempre bloco de coroamento, então as sapatas aqui, alguns falam em alguns lugares, é o radier, é o vigamento, aqui nós falamos em outra linguagem, mas é assim, vai construir um muro, no mínimo, um metro e meio, no barro firme, não tem jeito, Olá Zé, como você fez aquele rufo líquido, e como está? Olha, o rufo líquido eu fiz, com elastimente, eu recomendo, o rufo está do mesmo jeito, do mesmo jeito, o elastimente, se for bem aplicado, ele tem garantia, no mínimo, de cinco anos, o produto, acho que é doze meses, o produto, mas depois de aplicado, ele tem cinco anos, se for bem aplicado, tirar toda a impureza, o cimento embaixo, tiver forte, porque as vezes, você aplica um produto, em cima de uma estrutura, de um aparelho, ou de um concreto, que está esfalherando, então ele não vai segurar, né? Tem um concreto, que embaixo tem que estar, legal, senão, o próprio concreto, não vai ter força, vai esfalherar, mas, o elastimente, eu fiz um tanque, gente, eu fiz um tanque, no Ceará, a gente gastamos, entre passage, a empresa me deu a passage, o elastimente, me deu a passage, me deu os produtos, entre produto e passage, nós gastamos, quase, quase cinco mil reais, para mim, ele faz esse vídeo, o vídeo ficou top, eu fiquei, um pouco triste, porque o vídeo, não deu, nem cem mil visualizações, acho que ficou, em seis, sete, oito mil, entendeu? as vezes, você faz um vídeo, tão bacana, que nem aquele, e as vezes, não, não vai para frente, mas, tudo bem, estamos aí, contoando, todo dia um vídeo, onde eu não coloquei, porque as vezes, não deu tempo mesmo, mas, eu tenho, eu tenho mais de trinta vídeos, guardado aqui, prontinho, só falta editar, porque a gente, dá muito trabalho, editar vídeo, as vezes, as vezes, é mais de duas horas, para você editar um vídeo, as vezes, você pega um vídeo, de duas horas, de trabalho, você tem que resumir ele, em dez minutos, em vinte minutos, porque, a estatística do YouTube, que, a média, não, não passa de dez minutos, é poucas pessoas, que assistem um vídeo, com mais de dez minutos, então, a gente edita, mas, quando a gente edita, a gente joga muito, conteúdo fora, mas, eu tenho um vídeo, de quase uma hora, nesse muro, que eu estou fazendo, eu, eu fiz um vídeo, hoje, de, eu, esse vídeo, deu, uma hora, e vinte e cinco minutos, gravado, e eu vou, pôr ele, mais ou menos, com os cinquenta minutos, porque, eu não posso tirar, é tudo dicas, se eu tirar, vai, tirar o ensinamento, aí, aquelas pessoas, que, querem aprender, não vão aprender, então, infelizmente, eu vou ter que jogar, eu sei que poucas pessoas, não vão assistir um vídeo, de uma hora, mas, eu tenho que pôr, tá bom, eu vou tirar aqui, um pouquinho, o celular aqui, para me virar, que eu estou segurando, e eu já cansei, tá bom, vocês só me perdoam, um pouquinho aí, mas, eu vou ter que, mexer aqui, com a câmera, que eu vou ter que, mudar aqui, a posição, do celular, mas, acho que nem vai dar, né Gui, não, fica assim mesmo, então, tá bom, deixa aí, pode prestar, com um segundo, então, gente, vocês podem ir comentando aí, fazendo os comentários, de vocês, que enquanto isso, aponta para mim aqui, por favor filho, aqui, deixa assim, deixa eu segurar, e você organiza, aqui ó, se eu segurar aqui, então, eu vou segurar aqui, novamente, organiza aqui para mim, aqui, aqui o tripé, então, é assim gente, pode fazer uma pergunta aí, um forte abraço, a todo mundo, e, eu estou muito feliz, com o canal, com vocês, chegamos aí, a 500 mil, e, só peço a vocês, que se puder, ninguém é obrigado, mas se vocês puder, lançar os nossos vídeos aí, em grupo de whatsapp, os vídeos, para compartilhar, porque, todos sabem, que nós dependemos, de compartilhamento, e vocês, que assistem, os meus vídeos, se você, arruma aqui, se você, pega lá, se você, assistiu meus vídeos, o rapaz, foi buscar o tripé, e ele vai já ver, os comentários aí, que eu estou um pouco longe, dos comentários, se você, assistiu meus vídeos, vocês vão ver, que, eu tenho um desejo, de ensinar, então, pelo meu desejo, de ensinar, eu tenho a convicção, que o meu canal, teria que ter, já mais de 2 milhões, de inscritos, mas, estou contente, com os 500 mil, porque, se, pega o vídeo meu, eu falo demais, porque, eu tenho sede, de ensinar, entendeu, dá para perceber isso, porque eu tenho sede, de ensinar, eu tenho mais, de 50 milhões, de acessos, eu tenho um vídeo, com mais de 11 milhões, um vídeo só, com 11 milhões, de acessos, então, eu, acho assim, que o meu canal, já era para ter, mais de 2 milhões, de inscritos, porque, é um canal, aonde, ensina as pessoas, a, sair do desemprego, por exemplo, a pessoa, assiste o meu canal, um mês, ele aprende a ser pedreiro, então, ele vai, arrumar serviço, ele vai conseguir, um trabalho, então, é um canal, aonde, compensa, compartilhar, eu estou falando do meu, né, os outros também, são bons, não estou falando que o meu, é melhor, pelo amor de Deus, estou falando do meu, porque eu tenho que vender, o meu peixe, né, cada um fala do seu canal, momento algum, vocês nunca me viram, e nem vão me ver, a forma mal de canal de ninguém, eu nunca dei um dislike, em canal, nenhum, porque, eu não, eu acho que não é legal, você entrar, num canal, para dar um dislike, eu acho que não vai acrescentar em nada, você não vai ganhar nada com isso, eu também não vou perder, com dislike, ao contrário, quando eu recebo dislike, aí é que eu procuro, fazer vídeos melhores, graças a Deus, a gente tem aí, 20 anos de profissão, tenho muito o que aprender ainda, gente, tem dia que eu, eu vejo alguns serviços, que eu nunca vi fazer, na área da construção, por isso que é muito importante, se inscrever, então, e o compartilhamento, às vezes o seu vizinho, tem um aparelho, para fazer, e não tem um dinheiro, então, ele vai lá, compra um saco de cimento, compra, 10 lata de areia, meio saco de, meio saco de, de cimento, e faz aí, essa, como é que diz, essa parede, então, eu acho excepcional, a indicação, gente, eu vou usar um tripézinho, aqui agora, de, de, como é que diz, deixa eu falar, por favor, eu vou usar, eu estou usando, agora um tripézinho, aqui agora, que logo, logo, eu vou mostrar para vocês, muitas pessoas, podem falar que não, eu fiz de, de, cabo, de 10 milímetros, de fio, estou usando ele, ele agora, eu fiz para minha esposa, para minha esposa, fazer receita, e depois, eu vou fazer, mostrar para vocês, eu tenho um vídeo, eu fiz um videozinho, é muito simples, é uma dica simples, mas muito legal, um tripézinho, de cabo, de eletricidade, 10 milímetros, então, eu vim aqui, peguei o alicate, foi facinho, entendeu, é lógico, não dá para você vender, mas para você usar em casa, muito legal, filho, olha os comentários, por favor, estou chamando de filho aqui, mas o meu sobrinho, a gente considera como filho, porque, trabalha com, mora aqui, vizinho com a gente, gente, eu, pode falar, Zé, qual a espessura mínima, de concreto, para a laje, de garagem, olha, a laje, em si, a garagem, como é que diz, a garagem, ela tem, não é tanto a espessura, tudo depende da garagem, se a garagem, vai um carro só, o correto, seria usar uma H12, uma laje H12, mas se você, se você usar uma laje H8, você faz uma malha aí, uma malha aí, aí também depende, da extensão do combo, né, não pode ter vão, com mais de 3,5, não pode ter um vão, se por acaso, você vai fazer uma garagem, e tem um vão, de 3,70, por 5, aí você tem que fazer, uma viga morta no meio, ou uma viga por baixo, assim, eu trabalho assim, mas é que nem eu falei, esses cálculos aí, eu pego a planta, eu tenho uma garagem, uma garagem, onde eu fiz, uma viga no meio, eu fiz uma viga, e depois vou bater, um forro de drywall, por baixo, para cobrir a viga, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo, lá de novo, eu já tenho um vídeo, mas eu posso fazer uma explicação, vou para vocês, eu gosto de fazer a explicação, na obra, porque eu mostro, como é que é feito, e tudo vai, da malha, né, você tem que fazer, eu não faço combo, com mais de, 3,70, com laje H8, porque é frágil, e uma, vai garagem, tem que ter uma malha aí, de ferro de 8 milímetros, ferro 3,8, se você, for uma garagem grande, você tem que fazer uma viga, morta, por baixo da laje, ah Zé, mas a estética, fica feia, ok, a estética vai ficar feia, que nem eu fiz uma viga, fica no meio do quarto, na minha casa, eu fiz um vídeo, no meio do quarto, por uma viga, fiz uma viga, de 25, por 25, coloquei 15 para baixo, da laje, e, e a laje encheu com 12, ficou quase 30, né, 15 para baixo, e 12, quase 30, eu fiz 25 por 30, mais ou menos, 25 por 28, quem vê o quarto, sem rebocar, ficou feia a estética, mas a estética, para mim, ela fica em segundo plano, para mim, o que fica legal, é a segurança, a viga depois, eu posso fazer um forro de PVC, ou um forro de gesso, a segurança, para mim, é primordial, então, a estética, se eu for fazer um serviço, e o dono, não aceitar, o meu cálculo, simplesmente, eu não posso fazer, porque a responsabilidade é minha, então, aí, ele tem que procurar um engenheiro, e o engenheiro, vai, certo, vai, mas assim, a laje em si, é uma laje de garage, se não for muito grande, 13 centímetros, 14, 15 centímetros, agora, se for uma laje, não vai bastante carro, aí, tem que ser com H12, que é bem mais forte, uma malha, bem mais resistente, aí, você tem que pôr um concreto, com mais espessura, o segredo é, acima da, acima da, da treliça, 3 centímetros de concreto, tá, ótimo, se for H12, você já, já vai tá, com um bom concreto, viu, você vai se perguntar aí, pois é, quantas pessoas tem, boa noite amigo, você aprova, sentar piso, sobre piso, lógico que aprova, você fazer uma limpeza, tem massa, para isso, né, tem massa, que se você, se você, se você, se você, na, por acaso, se você, você passa no piso, se você deixar pôr, você não consegue arrancar, tem massa, sobre piso, que é excelente, então, é só tirar impureza, né, você tem que lavar o piso, com, com produto, para tirar a gordura, que é o piso, com o tempo, você não vê, mas que é uma gordura, então, eu fiz um piso queimado, há tempo atrás, é onde eu passei a lixadeira, se quiser, hoje nós temos, nós temos ferramentas, temos disco, desbastadores, desbastar piso, né, você pode dar uma arranhada, ou então, passar direto, que vai, agora se for um piso, onde foi encerado, um vermelhão, onde passa cera, aí você tem que passar um produto, para tirar aquela cera, que a cera vai bloquear o piso, né, o piso estando limpinho, pode passar tranquilo, é, o Charles falou assim, Zé, fala um pouco, sobre o Rob do Zé, ah sim, o Rob do Zé, obrigado, rapaz, o Rob do Zé, está aí com 15 mil, olha só, o Rob do Zé está com 15 mil, eu, agradeço a vocês aí, do canal, o Charles deve ser inscrito lá, muito obrigado aí, Rob do Zé, a gente montou, por quê? Rob do Zé, a gente gosta muito de, de cozinhar, faz tempo que eu não ponho uma receita, né, mas eu tenho o plano de fazer aí uma faculdade, é, gastronomia, né, porque eu amo cozinhar, eu gosto de comida, eu gosto muito de comer, e sou nortista, e a gente tem uma receita do norte aí, são receitas meio assim, não são muito chique, mas, por exemplo, você pega um arroz, um feijão, ali, pega um pouco de repolho, pica ali um beijo, faz ali uma mistura, depois põe um pouco de farinha, gente, aquilo ali dá para você trabalhar uma semana, de tão forte que é, né, mas, é lógico que o alagosta, é bem mais interessante, né, mas, só que é mais caro, e a gente, a gente, eu, eu gosto muito de feijoada, eu gosto muito de comer essas comidas assim, galinha, caipira, o Rob do Zé ali está mostrando aí, o dia a dia do Zé Maria Lima, é a minha horta, gosto muito de planta, amo o verde, se Deus quiser um dia, Deus vai me conceder aí um sítiozinho, pelo menos de mil metros quadrados, para mim, fazer minha plantação, então o Rob do Zé é isso aí, o Rob do Zé é um canal para a gente, postar uma viagem, por exemplo, eu viagem para o Ceará, um abração para o pessoal do Ceará, lá eu vejo uma praça bonita, vou mostrar essa praça, para as pessoas que não tem uma praia, vou mostrar, pessoas que querem ir em uma praia, não conhecem uma praia bonita, nem canoa quebrada, eu nunca fui, mas diz que é muito bonita, quando eu vou no Ceará outra vez, eu vou em canoa quebrada, você gosta de tomar banho no mar? não gosto de dar uma salgada não, gosto mais do rio, mas o mar, é muito lindo, é uma maravilha, só em você passear no mar, tirar o pé ali, ou tirar a chinela, passear naquela água, só em molhar o pé no mar, gente, já é uma aventura, então vale a pena, você gastar um dinheiro, e passar uma semana na beira do mar, tomando água de coco, maravilha, esse aí é o Rob do Zé, viu? Zé, preciso de uma parede, mas ela fica o mesmo, sem todo, sentido, sentido, da vigota, que é isso, é, o que posso fazer, é, sem precisar furar a laje? Olha aí, o seguinte é esse, eu faço assim, eu tenho um vídeo assim, eu pego, eu erro primeiro as paredes laterais, lá na viga de cima, na viga em cima, a viga, eu vou engatar as colunas, eu desço coluna, eu desço as colunas engatadas na viga, embaixo, eu faço uma vigota segurada nessa coluna, aonde a parede, vai apoiá-la na coluna, e não tem pressão sobre a laje, eu vou furar uns furos na laje, só para a parede não fazer esse movimento, mas eu faço assim, eu engato duas colunas, lá na viga de cima da laje, e desço com elas, eu tenho um vídeo, eu tenho dois vídeos assim, ou é três, e depois eu faço por baixo uma viga, e o título do vídeo, eu estou usando o celular, o título do vídeo é, parede no plumo sem usar plumo, eu coloquei esse tipo, por quê? Porque eu peguei, preguei a tábua no plumo, e não usei o plumo, então eu coloquei um plumo uma vez só, e fiz isso aí, gente, eu peço a vocês que não conhecem, visita aí o meu canal aí, o meu vídeo onde eu adaptei uma régua, um nível dentro da régua, gente, essa régua com nível, foi a melhor ferramenta que eu já encontrei para fazer parede, você põe a régua lá em pé, faz toda a parede com dois metros por régua, maravilha! manda um abraço aqui para o Marcelo de Campos Grande, Mato Grosso do Sul, Marcelo? Marcelo... De Campo Grande? De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu estou relendo aqui os comentários, porque às vezes tem alguns comentários que a gente não entende, mas é assim, um abração para você, Marcelo de Campo Grande, estamos juntos, e contua com a gente aí, gente, é assim, a gente está sempre aí, dialogando, a gente às vezes não pode responder todos os comentários, porque são muitos, mas obrigado a todos vocês que comentaram, que estão com a gente, um abração para todas, porque às vezes é muita coisa, eu gosto de falar, mas assim, se eu não responder, eu vou fazer um jeito aí, de todo domingo, de 10 da manhã, eu sei que é muito cedo, vou fazer um jeito, vou convidar vocês para todo domingo, eu conseguir fazer uma live, 10 da manhã, para a gente conseguir responder, só que a gente, às vezes marca live, e às vezes a internet cai, não tem internet, a gente não faz, a gente fica meio, a gente fica meio triste, porque a gente marcou um compromisso, mas eu vou fazer um jeito aí, gente, eu tenho um plano, de logo logo, quando as coisas melhorar, sortear algumas ferramentas, cara não, mas procurar uma torquesa, de boa qualidade, sortear, dar um presente, não é nem para dar um presente, é para a gente, criar um o que, uma descontração, fazer uma brincadeira, não vai ser assim, um sorteio que eu vou fazer, assim, eu vou fazer assim, eu vou pegar uma ferramenta, vou pegar três, três letras, ou três números, fazer os três números, vou escrever, vou pôr na caixa, e a pessoa que acertar, aqueles três números, a pessoa vai falando, acertou aqueles três números, só que assim, cada pessoa, não pode ficar falando, toda hora não, tem que, falar uma vez só, tem que pensar bem, vamos pensar, nesse aí, nesse, nesse método aí, porque, sorteio, não é muito bom, assim, eu gosto, assim, eu quero uma brincadeira, na hora, por exemplo, eu pego a torquesa, pego um martelo bom, nós temos um martelo muito bom aí, a gente fazer uma brincadeira, para a gente descontrair, porque assim, eu quero criar aí, um vínculo maior com vocês, de um bate-papo, só, dica é muito bom, mas, todo dia, todo dia, só dica, um dia, para aqueles que gostam muito do canal, eu sei, tem gente que liga para mim, no meu WhatsApp, às vezes, manda um vídeo, e eu, quando é vídeo, assim, muito jeito de construção, eu respondo, eu acho que não tem, nenhuma pessoa que, perguntou alguma coisa para mim, que eu não respondi, posso colocar a ancoragem, da coluna, por dentro da espera? Eu teria que entender, como é que é essa espera, né, como é que é essa espera, a ancoragem da coluna, tem que ir dentro da viga, entre os ferros, né, você pega os ferros, você vai pegar os ferros, vai dobrar a coluna, eu tenho, eu tenho uma viga de 5 metros, que eu postei, há uns 3, 4 meses atrás, que eu peguei, eu coloquei a coluna, esse, é desse mesmo, dessa mesma casa, é por isso que eu falo, compartilhamento é muito bom, quando o vídeo é compartilhado, o YouTube entende, que o vídeo é bom, se o vídeo não tem compartilhamento, aí o YouTube entende, que aquele vídeo, as pessoas não estão gostando, aí ele para, é assim que funciona, quando o vídeo tem bastante compartilhamento, aí, o YouTube entende, que as pessoas não gostam, aí ele manda para todo mundo, é assim que funciona, aí, a gente pede para as pessoas compartilharem, por isso, esse vídeo, eu fiz a coluna, passei os dois ferros, por dentro, da viga, dobrei os ferros, assim, e concretei, então, aquele vídeo lá, gente, aquela laje lá, pode sentar até helicóptero em cima, que não cai, tem quantas pessoas? 79, 79, gente, muito obrigado, são 79 pessoas com a gente, muito obrigado mesmo, e assim, eu vou, vamos fazer assim, aqueles que estão aí, eu convido vocês para domingo, 10 horas, a gente fazer uma live, se caso vocês me procurarem, domingo às 10 horas, e eu não tiver, porque está com algum problema, eu vou fazer um jeitinho, eu vou ver se eu consigo aí, comprar uma ferramenta, até domingo, um martelo, para nós fazer essa brincadeira aí, eu convido vocês aí, até domingo, vou ver se eu consigo, não vou prometer, vou ver se eu consigo, porque, com essa pandemia, a gente não pode sair muito, eu estou em casa, estou trabalhando aqui no meu vizinho, a gente está de máscara, trabalhando de máscara, tanto ele como eu, tanto para me proteger, como eu proteger a família dele, estamos fazendo esse muro, ele tinha que fazer, e porque estava, vocês viram no começo, que estava esbarrancando, alguma coisa, tinha que fazer o muro, aí a gente começou a fazer o muro, quando eu estou sem máscara, é porque eu estou distante aí, uns 5, 6 metros dele, então a gente pode tirar a máscara, para falar, mas é muito bom gente, não converse com ninguém, sem máscara, nem você, sem máscara, porque a minha máscara, te protege, e a sua máscara, me protege, porque se eu tiver de máscara, fechando, o meu nariz, a minha boca, e alguém está falando comigo, sem máscara, pode vir o vírus, se a pessoa estiver contaminada, vem nos seus olhos, no seu rosto, você passou a mão aqui, aí não adiantou nada, você usar a sua máscara, portanto, chegou a pessoa na sua casa, está sem máscara, seja educado, assim, por favor, põe uma máscara aí, para nós conversar, pronto, não vai ofender ninguém, você pede, olha, estamos aqui nos protegendo, então eu queria pedir um favor, use máscara, para nós conversar, se a pessoa não quiser, aí, você decide, eu na minha casa, eu não recebo ninguém sem máscara, se chegar algum vendedor, alguma, alguma pessoa, tem que estar de máscara, para eu sair para conversar, mas mesmo assim, mantendo a distância, de um metro, um metro e meio, dois metros, Adriano Luciano, Zé, Zé, para mim fazer, uma emenda de laje, você recomendaria, como? Opa, isso aí, isso aí eu já fiz, eu fiz duas, a minha casa é assim, eu vou falar, vai lá para você, eu bati uma laje, e eu, e eu fiquei, quase que eu choro, quando eu peguei, o concreto usinado, da minha laje, que eu peguei um prego, bati e o prego, entrou todo na laje, isso com um ano de feita, se eu, veio um rapaz, ele, fazer o teste da empresa, falou que estava tudo ok, mas eu acostumado, com o concreto, que não entra prego, de jeito nenhum, então, eu fiquei, dizendo, é porque foi feito, com pedrisco, a minha era com pedra, batia na pedra, não ia, sim, mas é assim, calma aí, que eu vou falar, da laje, quando você for encher a laje, da emenda, a emenda tem que ser feita, próxima, uma parede, não pode ser no meio da laje, você pega, eu faço assim, eu venho com a vigota, deixa eu ir para cá, que eu saio um pouco da câmera, eu venho com a vigota, eu venho com a vigota, e eu paro com a vigota, em cima da viga da laje, e eu vou, deixo, 50 centímetros de ferro, 3 oitavos, passando dentro da vigota, eu corto o ferro de 1 metro, tá bom, ferro de 1 metro, e eu passo 50 centímetros, para um lado, da outra vez, que eu for, fazer, esse, essa emenda, sempre em cima de parede, aí está tranquilo, porque o que não deixa a laje rachar, é o ferro, eu tenho a minha laje, lá, eu estou com mil tijolos, está com mais de ano lá, já está até criando lodo da chuva, e estou lá com 4 metros de areia, em cima dessa laje, e não trincou, tem lá emenda, e eu tenho um vídeo, em outra casa, onde eu mostro, como se faz a emenda, entendeu, se causa outro dia, qualquer coisa, eu vou lá na casa desse rapaz, eu deixei ele lá, para fazer a emenda, e ainda não fiz, porque ele não terminou a casa ainda, ele me chamou, mas não deu certo, por causa da pandemia, não sei se ele perguntou, para fazer, mas emenda de laje, quando é em cima de parede, se você deixar, tem que ser preparado, tem que ter ferro, a emenda, quando já tem a laje pronta, aí é complicada, boa noite, preciso muito tirar uma dúvida, posso construir usando, a ferramenta de 3 oitavos, para um projeto, de dois andares, lembrando, que a extensão, da obra, possui 50 metros, quadrados, é preciso broca, é preciso broca, opa, com certeza, toda casa, tem que ter broca, no mínimo, de um metro, um metro e meio, se alguém, pôr comendo, isso no barro firme, o barro, na minha obra, deu 3 metros, e não encontrei, o barro firme, tem que encontrar, o barro firme, tem que ir até, senão, fica, por isso que, a gente vê, muita casa trincada, então, você tem que cavar, quando eu, pego uma obra, que, gente, eu perdi muito conteúdo, quando eu não tinha canal, quando eu pego uma obra, que é aterro, eu cavo, um buraco, que caiba eu dentro, e eu vou cavar, até o barro firme, lá eu faço a sapata, no barro firme, abaixo da sapata, um metro e meio, aí eu venho subindo, faço, o, o vigamento, no nível, da onde, vai ser feito, se for por barro, tem que fazer parede, tem que ser assim, abaixo, tem que ter, com ferro 3 oitavo, pode sim, mas tem canto, tem que ser, a parte de baixo, com 6 ferros, e não pode ser, uma coluna, com uma distância maior, do que 3 e 70, no meu conhecimento, é, e ele falou assim, é, existe posição fixa, de pilar, que ele falou, é que ele falou, que você responde agora, aí ele falou, existe posição física, de pilar, física, física, de pilar, física, olha, física, ou fixa, 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 olha, o pilar, aí, de acordo a parede, eu não entendi bem, a pergunta, mas ele, o pilar, ele, quando se fala, um pilar, geralmente, ele vai, de acordo a parede, a não ser, que esse pilar, seja um pilar, livre, no meio de, por acaso, você fala, um salão, o salão, quatro, oito metros de largura, então, você quer pôr um pilar no meio, para economizar, não quer pôr uma viga aérea, direto, né, então, é bom pôr um pilar no meio, às vezes, é uma garage, geminada, tudo isso, para todo o serviço, legal, você ler o projeto, tem que ter um projeto, mas, o pilar, ele não tem posição fixa, ele pode ser, de várias maneiras, se é que eu entendi, a pergunta, porque, às vezes, faz uma pergunta, e eu não entendo direito, qual que é, o sentido, da pergunta, mas, o pilar, geralmente, ele vai, de acordo com a viga, né, por acaso, se a viga é nesse sentido, aí, o pilar, a viga é assim, né, a viga é assim, então, o pilar, não pode ir assim, embaixo, aqui, o pilar, geralmente, vai nessa posição, correndo, junto com a viga, né, para ficar paralelo, de um lado e de outro, então, sempre ele corre, a parte estreita, junto com a viga, assim, para ele ficar, nessa parte aqui, tá bom, é esse o meu entendimento, acho que foi isso que eu entendi, boa noite, Zé, posso fazer uma laje, aproveitando o meu muro, aí, ela falou, ela falou, ele, foi feito de treliça, não, não pode, você pode fazer a laje, aproveitando o muro, pode sim, mas você tem que cortar a parede, por coluna, e por sapata, e no barro firme, então, essa é a lógica, ah, eu fiz, mas, alguém pode fazer, mas, o correto, é, muro, para começar, já é muro, né, para começar a, como é que diz, a lei não permite, permite se ocupar um pedacinho do muro só, ou no fundo, ou no meio, você não pode fazer muito, muito grande esse muro, ah, mas assim, mas o muro pode, se você puder, se você tiver, ou, tem que cortar esse muro, e pôr coluna, tem gente que não quer cortar o muro, ele faz uma parede paralela, né, mas o muro tem que cortar, e pôr sapato, é, Adriano Luciano, é, pois preciso fazer uma emenda de laje, posso quebrar um pouco da laje, e, engastar os trilhos, engatar os trilhos nela? Isso, é em cima da parede, né, então, assim, aqui ó, aqui é a parede, aqui é a parede, né, e tem os trilhos aqui, isso, aqui ó, deixa eu, deixa eu, deixa eu ir para cá para frente, isso, aqui tem a parede, então, você vai vir com os trilhos do outro lado, e você vai encostar aqui no outro, o legal, é que tivesse ferro, porque assim, você vai engatar os trilhos, beleza, só que essa malha, essa laje, teria que ter uma malha por cima dos trilhos, para fazer a amarração, nessa emenda, poder até pode, só que se não tiver uma malha, ela vai trincar em cima da parede, ela vai cair? Não, se você, você tem que pôr ferro, se você conseguir pôr os trilhos em cima da parede, e pôr os ferros, funciona, mas o legal, é você conseguir aí, fazer um, um travamento, se você, aí você faz isso, o legal, você quebrar a lajota, meio metro, para onde já está feita a laje, e você pôr as barras de ferro, para fazer balanço, certo? ó, por acaso, aqui é a lajota, né? Então, você vai pegar, quebrar meio metro, para a laje que já está pronta, põe a tábua, para você, os ferros da laje nova que vem, põe o ferro 3 de oitavo, para esses ferros ultrapassar a laje, e emendar, aí fica show de bola. Boa noite, amigão, vou chapiscar, o meu muro, os tijolos de barro, maciço, estão furados, por conta da erosão, como, como, como fazer? Chapiscar primeiro, depois rebocar, ou preencher os buracos no tijolo? Ó, é assim, tijolo, você vai, o certo, é onde tiver, com erosão, você pegar um martelejo, um ponteiro, uma marreta, e você arrancar, aquelas áreas, que estão com erosão, porque essa erosão, eu conheço como salito, no tijolo, às vezes o barro tem sal, e com o tempo, ele vai deformando, no norte, a gente conhecia, como salito, e o salito, depois de pegar, eu até hoje, não conheço um produto, que ele contenha, então, você vai ter que bloquear, isso aí, primeiramente, você vai ter que bloquear, essa umidade, que vem do chão, para a parede, você vai ter que usar, o ímpio para a brisante, que você tiver na sua cidade, aí depois, você vai lavar bem, esse tijolo, vai tirar essas partes, que estão deformadas, vai chapiscar, com cimento, duas partes de areia, e uma parte de cimento, e depois, aí você vai preencher, com massa, só cimento, aí depois, que você regularizar, essa parede, aí você vem com o reboco, porque você não pode rebocar, onde tem muito buraco, porque senão, fica ruim, em modelo de sapata, isolada, o pilar, tem que ser dentro da parede, isso, o pilar, é muito bom, se dentro da parede, se é sapata, no vizinho, não tem jeito, você vai ter que construir, gente, sapata aqui, para a gente, é bloco de coroamentos, onde ele abraça todo o pilar, e tem uma estrutura, tá bom? Melhor. Qual a estrutura ideal, para uma sapata de dois andares? Olha, se o barroquim é firme, sapatinha de 70, 80, no barro firme, ela é 70, 70 por 40, entendeu? Então, é uma sapatinha que vai aguentar, lembrando, cada vão, a cada 3 metros e meio, tem que ter uma sapata, entendeu? 3 metros e meio, para dois andares, no barro firme, pode construir, no barro firme, aí você faz a sapata, no barro firme, mais 1 metro e meio, de broca, e, show de bola, só jogar o tijolo para cima, dois andares, legal. Zé, quantos ferros devo deixar, no arranque da escada? Olha, eu deixo de 4 a 5, eu deixo, eu deixo 20 centímetros, de um para o outro, 20 centímetros, depende da largura da sua escada, mas, quanto mais ferro você quiser, pode deixar, é uma faixa de 10 centímetros, 20 centímetros, com 20, tá bom, mas, para deixar com 15, fica mais reforçado ainda, aí você pega os ferros, dobra, lá dentro da viga, né, antes de, encher a viga, você tem que deixar, a altura da laje, do contrapiso, aí você deixa o ferro, para o céu ficar, dentro das vigotas, que vai, chegar, ou então, o concreto da laje, é, jogue, jogue duro na obra, micro, fisus, fis, micro fissura, é, na viga, é normal, aí ele falou, não, não deixei nenhum, ele falou assim, eu posso, três de mão, para não dar, paginação, nos trilhos, olha, assim, para começar, não pode ter, micro fissura em viga, viga não pode ter fissura, o que pode acontecer, é, quando você, joga concreto, numa viga, e as tábuas, são antigas, e não foi molhada, o concreto, ele, a tábua, vai puxar, a água do concreto, e esse concreto, vai vir, grudar na tábua, aí no que a tábua seca, ela puxa o concreto, e começa, sair, começa a deslocar, isso aí, não é micro fissura, isso aí, micro fissura, é trinca, né, isso aí, uns delatações, que a tábua, puxa a água do concreto, e o concreto, colou na tábua, e vem junto, a, você vai encher uma viga, o certo, é a tábua, está molhada, para a tábua, não, puxar, a água do concreto, isso é, às vezes, não é feito, mas tem que ser feito isso aí, e manter, o concreto molhado, das vigas, por dois ou três dias, tem que ser assim, a gente, geralmente, não é feito, mas tem que ser, olha, o, é por isso que eu falo, eu tenho um vídeo aí, de como, de como encher vigamento, com tabinha, aquelas tabinhas, você põe tudo no nível, não precisa mexer em vigamento, você põe os trilhos em cima, você pode pôr, de qual, a hostilidade, que não vai dar, nenhum desnível na laje, sim, quantas brocas, tem que colocar na sapata, é assim, tudo depende do projeto, o certo, a broca, o correto, se for em barro vivo, você põe no centro, ou na lateral, quando é em divisa, só que eu fiz uma casa, em 96, perdão, me engasguei aqui, eu fiz uma mansão, pega um pouquinho, a garganta está cega, eu pego um, eu fiz uma casa, em 96, a onda engenheira, pediu, uma sapata, de, 60, por 1,20 m, e ela pediu, 5 broca, ela pediu, não, 5 não, 4 broca, 1 em cada ponta, e, no meio, mais 1 broca, para a coluna, e, aonde ela, tinha sapata, com 80, ela pedia 1 em cada canto, lá foi um, ela fez o projeto, a gente fez bonito, ela gostou, e, só que o barro lá, era um barro firme, original, só que não era pissar, era um barro, que ele pegava, como se fosse uma gila, era um barro vermelho, não sei se você conhece, um barro vermelho, os comentários, o rapaz chega já aí, e, assim, é por isso que eu falo, é, é muito importante, a gente, a gente, pesquisar, ver direitinho, mas, é assim, tudo depende, da construção, as vezes, tem sapata, que, ela, ela tem, um peso maior, por exemplo, você vai fazer uma sapata, de um salão, o salão, pega toda a carga, nesse pilar, então, aí, tem que ter uma sapata, com mais resistência, aí, você, quiser pôr, uma broca, em cada canto, isso é muito bom, eu fiz, eu fiz só esse serviço, com a engenheira, que ela pediu, quatro broca, e, ela pediu, broca de, três metros, o barro, era firme, mas, era um barro, era um barro macio, mas, era um barro, original, não tinha aterro, mas, ela pediu, um bloco, com três metros, a gente fez, muitas brocas, e, aí, colocou, quatro, quatro broca, em cada sapata, e, que é, bloco de coroamento, né, aqui em São Paulo, nós não trabalhamos, com, com aranha, né, que, em muitos lugares, fala que é sapata, aqui, nós, quando fala sapata, é o bloco de coroamento, então, aí vai do seu solo, viu, e, também, da, da quantidade, do peso que vai, daí, da estrutura, mas, geralmente, se trabalha só com um no meio, geralmente, né, é, boa noite, você, quando reboca o teto, passa, é, o Paulo, Capela, é, boa noite, quando você reboca o teto, passa duas de mão no teto, ou só uma, é, ele falou um forte abraço, para Portugal, Alô, Portugal, forte abraço, como é que é o, é, boa noite, você, quando reboca o teto, passa duas de mão, ou só uma, bom, primeiramente, o teto, ele tem que estar alinhado, no nível, quando se faz uma laje, então, o teto, ele, é, o, o meus tetos, que eu faço, a laje, que eu, que eu, faço as minhas construções, primeiramente, eu faço toda a, em volta da casa, eu ponho aquelas tabinhas, que vocês veem, e fica tudo no nível, então, o teto vai ficar no nível, então, o meu teto vai pegar, no máximo, um centímetro, no máximo, tem canto que é menos, um centímetro, o que é que eu faço, para me, para me ajudar, eu jogo um chapisco, bem grosso, chapisco, bem, bem grosso mesmo, então, aquele chapisco, já vai ficar, bem grosso, então, o reboco, eu, geralmente, eu jogo só uma demão, com meio centímetro, um centímetro, e depois, eu venho, dando o acabamento, aonde, aonde você pega, um, um teto, que está um pouco torto, você tem que alinhar, que, aí, você tem que dar, duas demãozinhas fininhas, mas, geralmente, é uma demão só, Zé, em pia de granito, quantos centímetros, eu devo, eu devo, de borda, para a torneira, de, bancada, vou furar, para colocar a torneira? Olha, as pias de granito, que a gente trabalha aqui, já vem tudo pronta, geralmente, a gente não faz serviço, mas, a torneira, ela, a gente já, deixa a perfuração, então, em pia de granito, eu vou ficar, meio que te devendo, porque eu não trabalho muito, com esse, com esse ramo aí, quando eu compro as pias, já vem pronta, geralmente, as minhas pias aqui, a gente põe, como é que diz, põe, superior a pia, né, geralmente, a torneira vai no azulejo, a pia, ela vem com a, com a, com a borda aí, de, cinco centímetros, mais ou menos, é padrão, aqui, a gente tem, as marmorarias, a gente já vem tudo pronto, mas, geralmente, eu deixo com, um e cinco, a altura da, da torneira, geralmente, mas, eu não, não trabalho, a minha, essa explicação aí, eu vou ficar, te devendo aí, e, um abraço, para o rapaz do Portugal, quem, 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 é o rapaz do Portugal, mas, é assim, colega, se vocês, fizeram a pergunta, e eu não souberto direitinho, vocês, faz de novo a pergunta, porque, é muito comentário, e, às vezes, passa alguém, mas, um abração, para todos, que, estão me assistindo, tem algum canal aí, que, mandou algum abraço aí, gente, falar em canal, eu tenho aí, dois canais, legal, um canal, é uma moça, duas moças, é, o, Guerreira da Construção, gente, e Zizi Posse, canal bom, canal legal, para quem gosta de canal, assim, elas tem um carinho, muito grande de ensinar, nós temos, é muito legal, é, o cara de Portugal, que, perguntou, o cara, o rapaz, o rapaz, é o Charles, é o Charles, o Charles já é conhecido, um abração, para você Charles, e o Paulo, Capela, o Paulo Capela, Paulo Capela, é, um abração, para vocês aí, todo aí, Paulo Capela, e isso aí, gente, estamos, sempre aí, nos, fazendo os vídeos aí, e, como eu, disse, estamos aí, para, passar umas dicas, legal, para vocês aí, do muro, e eu vou ter que parar por aqui, gente, que eu estou indo, estou aí, vou, vou, um compromisso aí, vou ter que fazer aqui, um trabalhinho aqui em casa, e eu vou ter que, que parar por aqui, mas, espero vocês domingo, se tudo der certo, eu vou, fazer a brincadeira, com vocês, vou ver se eu consigo aí, é, quem não pode sair muito agora, por causa da pandemia, mas, se eu, tiver condições, eu vou, fazer essa brincadeirinha, tá bom, os correios também, está meio complicado, a fila muito grande, porque, não pode atender muita gente, então, por causa do, do distanciamento, entre um e outro, então, as filas estão muito longas, e a gente está, se preservando aí, de, aglomerações, né, então, mas, se eu não conseguir, domingo, mesmo assim, eu espero que vocês lá, tá bom, domingo, e aqueles que eu não falei, o nome de vocês, é muita gente aí, não deu tempo, o meu sobrinho aqui, está falando todo mundo, mas, eu sei que, muita gente entrou aí, e eu peço desculpa, mas, domingo, nós vamos ter mais tempo aí, vamos preparar um, como vai ser um dia, de domingo, vai estar legal, abro a porta lá, aí, a gente vai poder, estar batendo um papo legal, com vocês, mas, essa live aqui, foi mais para avisar aí, que eu estou preparando aí, uma sequência de vídeo, de muro, porque, nesse muro, a minha intenção, é formar profissionais, de muro, pelo menos, né, Josinaldo, de Souza Silva, manda abraço, para Recife, um abração Recife, um abração aí, Bahia, Mato Grosso, Manaus, Porto Alegre, abração para o pessoal aí, de Curitiba, gente, Fortaleza, abração para o pessoal aí, do Ceará, que é Fortaleza, Manaus aí, abração para todos aqueles, que me assistem, e, a gente, tem um imenso carinho, com vocês, eu agradeço aí, os 500 mil inscritos, que se inscreveram, e os 15 mil, do Rob do Zé, gente, estamos aí com 15 mil, e esse Rob do Zé aí, eu quero, eu quero competir, com Zé Maria Lima, Rob do Zé aí, eu quero chegar, perto do Zé Maria Lima, eu, eu desejo alcançar, não sei se eu vou conseguir, mas, eu tenho uma meta aí, quando eu pegar firme, mais firme, com o meu, quando eu fizer, o meu curso, de gastronomia, eu vou, eu vou querer, chegar perto aí, do Rob do Zé Maria Lima, Rob do Zé vai, quero chegar lado a lado, vou trabalhar forte, para isso, assim como eu fiz, com o Zé Maria Lima, trabalhei forte, eu cheguei, a postar, três vídeos por dia, Zé Maria Lima, e eu, Rob do Zé, eu estou, com essa vontade aí, de, chegar perto aí, competir com o Zé Maria Lima, vamos ver se a gente consegue, é, Ricardo Monteiro, manda um abraço, para, para Caruaru, Pernambuco, Alô, Caruaru, Pernambuco, Alô, também Serra Talhada, tenho parentes, Serra Talhada, não, da minha família, mas da minha esposa, um abração aí, Caruaru, que eles falam, para o pessoal de Caruaru, um abração, quem é o rapaz mesmo? É o, um abração, um abração para todos, e é isso aí gente, vamos, é o Ricardo Monteiro, Ricardo Monteiro, é uma, um abração, um abração também, para, o, os amigos do Ceará, um abração para os amigos ali, de Marabá, Manaus, Alagoas, um abração aí, para o negro da construção ali, em, me diz, acho que é Natal, acho que é Natal, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, um abração para o pessoal do Rio Grande do Sul, gente, eu falei negro da construção, porque ele tem um canal, e colocou negro da construção, então, a gente fala assim, e, um abração, estamos aí, firme, forte, graças a Deus, chegamos aí, os 50 anos, e Deus tem, nos ajudado, preservado a nossa saúde, às vezes, os meus inscritos, ficam, veem eu mexendo concreto, gente, por incrível que pareça, é o que eu mais, eu gosto muito de mexer concreto na obra, eu gosto muito mais de mexer concreto, do que cavar broca, de fundação, cavar terra, porque o concreto, eu organizo tudo bonitinho, o segredo do concreto, ficar leve, é ter cimento, então, e molhar ele antes, nos 10 minutos, Fabiano Reis da Silva, manda um abraço, para Salvador, alô, Fabiano Reis da Silva, olá Salvador, um forte abraço, a todos vocês, vocês são, aí, uns inscritos fiéis, sempre estão aí, o pessoal da Bahia, gente, sempre está com a gente, o pessoal de, tem gente aí, da, da Alemanha, um abração da Alemanha, gente, eu nunca pensei, de eu alcançar, até no exterior, gente, então, essa ferramenta no YouTube, aí, ela me deu uma oportunidade, gente, eu fico muito contente, que assim, eu tenho as pessoas, como meu amigo, né, eu não conheço, mas para mim, é como se fosse da família, quer dizer, é uma família, é a minha família, youtuber, né, então, eu tenho um imenso carinho, e, algumas perguntas, que eu não respondo, porque assim, eu não sou engenheiro, tem perguntas, que é para engenheiro, tenho vontade, de fazer uma engenharia, mas, não vou negar, a minha matemática, ela, não é tão, elevada, para fazer uma engenharia, mas, eu tinha, eu tinha vontade, de fazer uma engenharia, tudo que eu aprendi, foi na raça mesmo, entendeu, eu estudei pouco, não porque eu não tive oportunidade, porque, eu gostava muito, de jogar bola, e, perdi o meu tempo, jogando bola, e não estudava muito, na minha infância, e comecei a trabalhar cedo, com 10 anos, eu comecei a trabalhar, então, aí, complicou, eu tive que sair da escola, um pouco, fazer, estudar à noite, aí, você não aprende, tão fácil, que nem, quando tem 5, 6 anos, né, é, eu gostei muito, do tanque, que você fez, para o seu avô, lá no, Ceará, o tanque, o tanque lá, era meu tio Manuel, é tio meu, aquele tio lá, eu amo muito, não, não que eu não ame os outros, porque, a vida, ela é feita assim, o meu tio, quando eu era pequenininho, ele me pegava, colocava na garuga do jumento, jumento é um burrinho, ele ia buscar ração, para as vacas, sempre me encarregou com ele, meu pai, sempre vivia nas firmas, trabalhando, para, trazer o alimento, para casa, trabalhou muito, e meu pai, era um ótimo carpeteiro, se meu pai, tivesse um canal no Youtube, naquele tempo, ele tinha sido, o maior Youtube, da carpintaria, porque meu pai, era um gênio, era porque já faleceu, era um gênio, da carpintaria, e eu manjo, algumas coisas de madeira, porque meu pai, meu pai, ele me ensinou, bastante, então, meu pai, foi um exemplo, para mim, não teve muito tempo, para a gente, foi um pai, muito ausente, mas, não porque ele, quisesse ser ausente, porque, o tempo dele, ele tirava para trabalhar, para trazer o alimento, era muito difícil, naquele tempo, e meu pai, trabalhava, trabalhava muito, e às vezes, passava, meu pai, passava de seis meses, sem vir em casa, nas firmas, trabalhando, meu pai, ele trabalhava o dia, todinha, e dava, de noite, ele ia trabalhar, para adiantar o serviço, então, meu pai, para mim, é um exemplo, de vida, mesmo, não, teve condições, de me dar uma vida, boa, estudo, mais, o que ele pôde, ele fez por a gente, é, Cláudio Leite, quero fazer, quero fazer, minha própria casa, é, o tamanho da sapata, é, é um sobrado, ó, é, quero fazer, minha própria casa, qual o tamanho da sapata, de um sobrado, olha, é assim, o sobrado, tem que saber, quantos andares vai, assim, uma sapata, ou, um sobrado, até três andares, você vai ter que construir, uma sapata de, o que, de oitenta, para três andares, oitenta por cinquenta, de altura, sapata boa, não é, 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 de coroamento, ok, sapata, muitos, em alguns lugares, é, as aranhas, né, sapata que eu falo, a minha linguagem de sapata, é bloco de coroamento, então, você vai fazer, o concreto, as blocas, aí, tem o vigamento, né, se você vai fazer, três andares, você tem que começar, com, com seis ferros, de doze, eu trabalho assim, seis ferros, de doze, é assim, aí você chega no segundo andar, você pode diminuir para três oitavos, seis ferros, três oitavos, terceiro andar, você vai para quatro ferros, de três oitavos, em cada coluna, é assim que é, eu trabalho, e assim, eu estou passando essas informações, porque eu fiz, uma casa, e o engenheiro pediu assim, pediu sapata de oitenta, para três andares, primeiro andar, ferragem, doze milímetros, e parede de quinze centímetros, ferragem, doze milímetros, foi isso que ele me pediu, o segundo andar, seis ferros, certo, e, o segundo andar, seis ferros, de três oitavos, dez milímetros, o, terceiro andar, quatro ferros, lembrando, não podemos ter coluna, com distância maior, do que, três e cinquenta, no máximo, três e setenta, de largura, o normal, é três e cinquenta, de uma coluna, para outra, para vão de casa, né, a não ser, que seja, uma viga aérea, aonde você vai ter, que fazer um pilar, diferente, mas, para casa, residencial, entendeu, é, assim que a gente trabalha, tem os meus vídeos aí, tem muitos vídeos, é porque são, quase mil vídeos já, né, às vezes fica difícil, mas eu vou, eu vou pegar casas, e, eu vou, olha, eu fiz, um muro, estou fazendo esse muro, e, é um colega meu, ele não tem condições, de fazer o muro todo, eu perguntei hoje, se ele tinha condições, de fazer, o restante do muro, se ele comprar o material, e eu faria, esse restante do muro, para ele, só para mim, fazer vídeo para vocês, desse muro, porque eu sei, que vai ser muito importante, esse muro, aí lá, eu vou passar, um trabalho, bem legal, para vocês, não sei, se ele vai conseguir, comprar esse material, para ele fazer esse muro, é um muro, de 10 metros, no fundo, e o outro, que eu estou fazendo, é na lateral, então, vai para o muro, vai ser uma sequência, que eu vou postar, legal, vou pôr parte 1 do muro, parte 2, e assim vai dar sequência, tudo bem, então gente, vamos fazer isso, aguardo vocês, se Deus, nos preparar, se Deus, nos ajudar, aguardo vocês, domingo, às 10 da manhã, combinado assim, então, dá para levantar aí, domingo, a pessoa está um pouco cansada, dorme até as 8, acorda, toma um café legal, e às 10 horas, eu te espero lá, combinado assim, então, quem vê esse vídeo aí, essa live aqui, quiser, ter mais perguntas, lembrando, tem perguntas, que eu não posso responder, porque são cálculos de engenharia, a não ser que eu já tenha feito um serviço igual, e eu vou pegar, o cálculo do engenheiro, e vou passar para vocês, para fazer uma viga aérea, de 5 metros, como preparar, os pílulas, brocas, sapato, isso, vamos lá, uma viga aérea, isso aí eu já fiz umas 4, isso aí tem, eu fiz umas 4 vigas dessa aí, uma tem, uma tem o que, eu fiz em 2000, eu fiz em 2006, e está lá legal, o que acontece, você vai pegar, fazer, duas sapatas, no barro firme, gente, sempre no barro firme, não pode fazer, em cima de barro de aterro, tem que pegar o barro, pisar, o barro duro mesmo, vai fazer, uma sapata, de 70, por 70, de altura, broca, com 1 metro e meio, abaixo da sapata, ou então, você pode fazer com 1 metro, abaixo da sapata, porque, 1 metro e 20, mais ou menos, por aí, e porque tem lugar, que você não consegue cavar, eu fiz um, eu fiz, essa casa que eu fiz, eu aluguei um martelete, deu em cima de uma, de uma pedra, que parecia com barro, e eu não consegui furar, essa sapata, essa broca, eu tive que fazer, que fazer uma sapata, com, com menos de 1 metro, de fundura, a broca, aí você vai fazer, um pilar, de 20, de 30, por 15, com 6 ferros de meia, e você vai fazer a viga, com, 6 ferros de meia também, eu coloquei 8, a engenharia, fala que com 6, tá bom, você pega, você pega 2 ferros de meia, na viga, você põe, põe, põe um embaixo, ou de cima, e aqui com, 3 centímetros, você põe, mais 2 ferros, no fundo da viga, e pode encher, e partir para o abraço, tá bom, pode sair, eu estou aí, agora, eu conheci um engenheiro, conheci um engenheiro, eu vou fazer um vídeo, na casa dele, e ele vai me passar, muitas dicas, então eu vou, eu vou arrumar um engenheiro, para a gente postar, vídeo de cálculo, como eu não posso, porque eu não tenho engenharia, eu vou arrumar um engenheiro, para a gente fazer, esses vídeos aí, porque o meu canal, ele tem que ser completo, né, entendeu, eu tenho um engenheiro bom, agora, ele me chamou, para fazer o seu, na casa dele, ele viu meus vídeos, gostou, e ele falou, Zé, se for ele que me deu essa dica, Zé, você pega o ferro, deixa 3 centímetros, do primeiro, para o segundo, 3 centímetros, e para o outro, no final, se caso você tiver, bastante, condições, e quiser pôr um ferro infininho, naquele vão, que chama, área morta, entendeu, quiser pôr, não vai, dar nenhum prejuízo, né, é, vem com o Zé, da construção, like de primeira, olha, vem com o Zé, gente, é um canal bacana, é meu amigo, ele está, quase chegando, perto de mim, tem um vídeo legal, ele tem umas escadas boas, revestimento, é assim gente, cada um de nós, temos o mesmo trabalho, mas cada um, tem detalhes diferentes, então é assim, tem condições, de, o escrito meu, está no canal do Zé, eu tenho inscrito no canal dele, dele vem para mim, gosta dos meus vídeos, meu vão poder, o Zé é um cara legal, é um cara, gente fina, atencioso, educado, responde os comentários, às vezes quando pode, às vezes, às vezes dá muita correria, às vezes não dá, mas, ele sempre responde os comentários dele, só vocês lá que vocês vão ver, vem com o Zé na construção, é show de bola, gente, também tem um canal legal, gente, Pedreiro Burro, não é que ele é burro não, gente, ele colocou o canal Pedreiro Burro, mas os meninos são animados, visita lá o canal, é só vocês procurarem, Pedreiro Burro, visita, se ele quiser ir nessa live aí, deixar o link dele, eu vou avisar para ele, é uns meninos que ele trabalha, é um, é um, os rapazes sabem trabalhar, eles trabalham do jeito de lá, são animados, então, gente, eu gosto, eu assisto, às vezes quando eu posso assistir, Pedreiro Burro é um canal excelente, eles colocam lá Pedreiro Burro, eles quiseram por assim, mas eles não são burros não, são inteligentes, viu, mas é legal, vai lá, não pule lá, fala que veio do canal Zé Maria Lima, Zé também, fala que veio do meu canal, e assim gente, a gente tem que ajudar uns os outros, porque, nós sempre precisamos de ajuda, então, uns, por mais que, seja forte, sempre, tem momentos que precisa de alguém, para ajudar, então, vamos que vamos, combinado assim, então eu tenho que, sair agora, eu confesso que saio, saio assim, eu estou, saio assim meio triste, porque eu queria ficar com vocês aí, uns comenta, e tem que fazer alguma coisa, sai, mas vem outros, né, a gente, e eu vou fazer um jeitinho aí, de, todo domingo, todo não, mas, alguns domingos, que a gente pudesse, não faltar, que as vezes cai a internet, as vezes passa um caminhão, quebra o fio, e não dá para arrumar no mesmo dia, e assim, as vezes cai a internet, fica fraca, mas, mais ou menos aí, as dez da manhã, espera por a gente aí, participe, comente nos vídeos, nos ajude aí, eu preciso de vocês, se vocês não me ajudar, o canal não vai prosseguir, a única, a única coisa que eu posso fazer, é fazer, dar o máximo de mim, e passar as dicas que eu aprendi, nesses, vinte anos de construção, mas, preciso de vocês, para compartilhar os meus vídeos, para me ajudar, eu preciso de parceiros, para me ajudar, não tenho condições, de dar presentes, vocês veem que eu trabalho direto, mas, eu tenho condições, de fazer vídeo, para vocês, em breve, eu estou aqui, planejando, em lançar, o Seja Membro, para as pessoas, que queiram ajudar o canal, gente, os patrocínio, agradeço muito, a Dry Leves, agradeço, o Ozeias, aonde, me apresentou, aí, para a Dry Leves, aonde a Dry Leves, está nos patrocinando, não sei o amanhã, mas até o instante, nos patrocina, isso aí, tem enriquecido muito, o meu canal, tem me dado, aí, produtos, para fazer, vídeos, cada vez melhores, então, agradeço, essas pessoas, que me ajudam, ninguém, perde nada, em ajudar, o seu próximo, o semelhante, seu, você só ganha, se você não ganhar, daquela pessoa, que você está ajudando, outra, Deus envia, outra pessoa, para te ajudar, então, não ligue, ajude, ajude, se você tiver, duas camisetas, e o seu próximo, não tiver nenhuma, doe uma, para ele, não deixe ele, passando frio, não, seja parceiro, não olhe, para quem você ajude, mas é assim, o que a mão direita, fizer, que a esquerda, não fique, sabendo, vocês entenderam a mensagem, né, então assim, a nossa missão, aqui na terra, é ajudar, uns aos outros, senão, a nossa vida, não terá sentido, nós ajudando, enriquece, a nossa vida, broca, tem que ser, com, 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 com três ferros, ou com quatro, olha, a broca, a broca, o, você pode pôr com, com três ferros, esse serviço, que eu fiz, para, para a engenheira, ela pediu, nas brocas, mas é assim, as brocas lá, foi o que? Foi, foi quatro brocas, em cada sapato, a gente fura, a, a broca, a gente enche a sapata, a broca rapidinho, e você joga, os três ferros, e deixa, essa broca que eu fiz, eu furei, as brocas, com três metros, enchi, aí eu deixei, até no nível, depois foi que eu cavei a sapata, a engenheira pediu assim, aí, esses três ferros, vão ficar tudo dentro do bloco de coroamento, entendeu? aí você monta, o bloco de coroamento, em cima, das, das esferas, é chamada espera, lá como eu fiz, três, ou, quatro brocas, em cada sapata, joguei os três ferros dentro, em forma de, como é que é, de pirâmide, ali, aí, pirâmide, eu não, aí, triângulo, os três ferros, o pézinho do outro, muito cuidado, para ir no meio da broca, para não pegar no barro, e funciona, chama-se espera, engenheira, não é necessário, você, por coluna, lá dentro, segundo, me passou essa engenheira, fiz a casa, eu até pensei em, lá é um condomínio fechado, pensei em ir lá, pedir para o dono da casa, para levar a planta, que eu tenho uma cópia da planta, sabe, dessa, eu tinha, não sei se eu ainda tenho ainda, pedi, eu fiz duas casas, em condomínio fechado, e eu fiz da fundação, gente, lógico, o engenheiro me acompanhando, e eu fiz essa casa, porque toda casa que eu faço, sendo casa com a estrutura maior, eu tenho o acompanhamento de engenheiro, eu não faço casa por minha conta, e sempre o engenheiro, eu sempre ponho mais ferro, e mais cimento, às vezes, do que a engenharia pede, por quê? O que eu quero mais, não é que está errado, está certo o cálculo deles, eu sou meio medroso, então eu ponho mais uma barra de ferro ali, para garantir, mas, tudo bem, porque o engenheiro, ele faz o cálculo certinho, para aguentar o peso, aí eu vou lá, sou meio medroso, ponho mais um ferro, o engenheiro fala que, que não precisava, mas beleza, está ok, está bom, então é assim, sempre obedece ao projeto, se o caso vai fazer uma estrutura maior, porque o, entendeu? Mas é, sim, oi, olha gente, aqui eu estou, não sei se vocês perceberam, a minha caneca aqui, eu, tem a minha caneca do José Maria Lima, que, que me nega, mas está longe daqui, eu esqueci, aqui, até, aqui, até a tristeza, pula de alegria, abração, fala aí, pula gente, um abração, para o canal Pula do Gato, o canal Pula do Gato também, é um canal parceiro, canal que, é amigo, ajuda a gente, ajudou, ajuda a gente com, com dicas, né, canal bacana, chegou aí, a mais de um milhão, merecedor, né, porque, trabalhou, trabalhou muito, estamos aí, nessa luta aí, tá bom, vamos que vamos, abração para você, o S, né, que é o dono do canal Pula do Gato, é canal top também. Fabiano Reis da Silva, já fiz minha sapata de pirâmides, de um por um metro, quantas, quantas casas eu posso fazer? Olha, é assim, essa sapata de pirâmide, eu, eu, eu desconheço, eu nunca, eu nunca trabalhei, a pirâmide que eu falei, é os ferros, como vai pôr nas brocas, né, mas sapata assim, eu nunca vi não, se é mais uma sapata de um metro, por um metro, ela aguenta o que? Aguenta quatro casas em cima, sendo que a sapata tenha, a cada três metros e meio, de uma para a outra, por acaso, eu estou aqui no combo, né, então aqui, nesse combo, tem que ter quatro sapatas, se você fizer de um metro, por um metro, cada sapata, num combo desse, aí aguenta quatro casas em cima, tranquilo, quatro, cinco, quatro casas tranquilo, quatro casas, pode fazer tranquilo, tranquilo, né, gente, ficamos por aqui, um forte abraço, eu vou ter que sair, com certeza que eu vou sair com a dor do coração, porque, estou gostando da live, mas eu tenho um compromisso aí, eu tenho que fazer algumas coisas aqui, ainda hoje, fazer, preparar um negócio aí, mas, aguardo você domingo que vem, às dez da manhã, um forte abraço, e, amanhã, gente, temos vídeo aí, eu, estou aí, amanhã eu vou postar um vídeo, numa parede estrutural, um rapaz entrou, em contato comigo, me mandou aí, duas caixas de massa polimédica, polimédica, né, polimédica, acho que o nome é assim, ele, eu vou fazer para ele, para mostrar a massa dele, porque, como eu falei, é uma empresa nova, que está abrindo, quem sabe, se lá no futuro, ele crescer, ele reconheça, que, que eu fiz um vídeo para ele, né, mas, assim, no momento ele mandou o produto, e, eu vou mostrar, para ele, eu fiz a parede, há uns, 15, uns 15 dias atrás, a massa é boa, por isso que eu vou mostrar, lembrando, quando eu mostro um produto, ninguém é obrigado a comprar, mas, pelo que eu vi, o preço está bom, muito legal mesmo, pelo que eu vi, o preço está ótimo, você, ele mandou duas caixas para mim, eu tenho que verificar o preço, mas, aí eu vou deixar o telefone, também desse vídeo, assim, gente, a gente tem, eu assim, se alguém quiser, mandar produto, tiver condições de nos ajudar, dá aí uma contribuição, para a gente, comprar o que, um celular novo, para a gente filmar, um tripé, quer dizer, nós temos aí, no nosso canal aí, no vídeo, nós temos aí, é só descer, na caixa, na descrição, tem a nossa caixa postal, tá bom, e, se vocês quiserem aí, fazer aí, se chegar uma firma aí, mandar um produto, quiser nos ajudar aí, um tripé, câmera, um computador, a gente precisa, sempre, o meu celular, gente, eu, estou filmando com o celular, com a tela quebrada, entendeu, não estou pedindo nada para ninguém, então, se alguém quiser, que às vezes, entre uma pessoa no canal aí, que tem muito dinheiro, né, não, eu quero te ajudar, aí, minha caixa postal, se quiser me ajudar, seja bem-vindo, que, eu, a gente, as contas, está abertas para negociação, o que eu puder fazer, mas, lembrando, eu gosto de mostrar o produto, quando ele é bom, então, eu fiz o vídeo da massa, a massa virou um ferro, está com o seguinte dia, virou um ferro, então, eu acho que vale a pena, mostrar, até mesmo, porque, se você tem uma paredinha, e você não quer sujeira, você não vai comprar cimento, não vai comprar areia, você vai lá, já vem prontinho na bisnaga, só aplicou, entendeu, e show de bola, esse vídeo eu preparei, e eu vou, amanhã eu quero soltar ele, e se vocês quiserem passar por lá, se achar que vai ser legal, passa lá, deixa, quer dizer, deixa seu like, né, gente, a minha linguagem é bem simples, eu não tenho palavras bonitas, porque, sou simples, né, quando eu falo simples, a gente tem que ser o máximo possível, então, eu não falo palavras muito bonitas, sou uma palavra bem, falo português não, corretamente bem, mas, a gente tenta melhorar o possível mais, assim, aguardo vocês domingo, e amanhã, se Deus quiser, estarei lançando às 18 horas, o vídeo da massa polimérica, que o rapaz me ligou, pediu para me mostrar, e é isso aí, tá bom, então, vamos que vamos, um forte abraço a todos que participaram dessa live, eu sei que eu fiquei devendo muito, muitos comentários, eu não mandei abraço, seria para mandar um abraço para cada um, mas aguardo vocês domingo, então, vocês que, quiser um abraço, vocês comentem aí na live, né, falem um abraço, eu sei que teve muito quem não pode, olha, tem mais alguém aí, mas eu vou ter que sair, tá bom, um forte abraço, e até o próximo vídeo, fui, tchau, tchau, aguardo vocês domingo lá, tá bom, então domingo vai ter abraço para todo mundo, que vinha lá, espero que venham o que, umas 500 pessoas, umas mil, se venham umas mil, você é muito, já imaginou, eu nunca fiz as lives, que eu faço, tem o que, 100, 70, eu faço pouca live, né, mas eu, alcançasse uns mil, numa live, ia ser muito legal, vou ver se eu compro, pelo menos uma turquesa, um martelo, para nós fazermos uma brincadeira, para ver se fica legal, domingo, às 10 horas, eu vou dar a saída, ver se eu compro uma turquesa, um martelo, tá bom, então, se eu não, se caso eu, eu não tiver, eu não conseguir comprar, eu vou sortear uma caneca dessa, se eu não conseguir comprar turquesa, eu vou sortear uma caneca dessa, e uma camiseta, minha, dessa aqui, igualzinha, do Zé Maria Lima, uma caneca, com Zé Maria Lima, construções, e, uma camiseta, uma brincadeira, tá bom, então, aguardo vocês, domingo lá, assim, não vai ser um sorteio, vai ser uma brincadeira, eu vou pegar, um papel, vou escrever, três letras, ou três números, e vocês vão ter que adivinhar, esse número, quem adivinhar primeiro, aí leva o presente, ok, espero vocês lá, um forte abraço, eu não pedi like, mas aí, gente, todos sabem que um like ajuda muito, então, se vocês puderem deixar o like, opa, gente, temos aí, 252 likes, muito obrigado, pelos 252 likes, e obrigado também, por aqueles que deram deslike, obrigado pela sua participação, prometo ser melhor, melhorar, ou buscar melhoria, tá bom, um forte abraço, e até o próximo vídeo, fui, que Deus possa abençoar cada um, tá bom, se cuide, gente, vamos esperar aí a vacina aí, para o Covid, tá bom, esperar vir aí, quando chegar essa vacina, aí nós vamos passear, vamos visitar a sua cidade, se você quiser uma visita, mandar a passagem para a gente, a gente está aí, dar uma consultoria para vocês, entendeu, e aquele tanque, gente, que eu fiz, a elastimente, ela bancou tudo, bancou passagem, bancou produto, então, gente, show de bola, obrigado, obrigado, e um forte abraço, fui, tchau, tchau. Tchau.